E aí, Rian, elenco do funk Olha o pira-la açaí Mais uma noite Mais uma dose Põe putaria que elas gostam E aqui é a fonte Do que tu quiser, bebê Pode se envolver Eu sei que hoje Deus tá perigoso Infelida, se inclina na disposição Se arriscar, bandida Vai tomar, vai tomar Bandida, se inclina na disposição Se arriscar, bandida Vai tomar, vai tomar Bandida, se inclina na disposição Se arriscar, bandida Vai tomar, vai tomar Bandida, se inclina na disposição De arriscar, bandida, vai tomar, vai tomar Olha os piratas aí, mais uma noite, mais uma dose Põe putaria que elas gostam e aqui é a fonte Do que tu quiser beber, pode se envolver Eu sei que hoje teu tá perigoso Infelida, se inclina na disposição De arriscar, bandida, vai tomar, vai tomar De arriscar, bandida, vai tomar, vai tomar De arriscar, bandida, vai tomar De arriscar, bandida, bandida, vai tomar, vai tomar De arriscar, bandida, se inclina